Mais um exercício, então, para você aplicar o Gregorian Voice, ou se você quiser chamar de Mix Leve. Só toma cuidado para não deixar um som vazado, soproso, como se fosse um falsete, uma voz de cabeça, não é isso? Não deixa parecer metálico demais e não deixa vazar A. Nesse próximo exercício, nós vamos usar a mesma teoria e basicamente a mesma base do exercício anterior. Só que nós vamos colocar uma frase, uma melodia, uma frase musical, uma letra nessa melodia, justamente para você começar a articular melhor as palavras e testar esse ajuste dentro dessa musiquinha. Então, a nossa letra é Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o sabiá, tá certo? Então, de novo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o sabiá. Esse é um exercício criado pelo cantor Robson Nascimento, da época que ele dava aula de canto. Então, ele já utilizava essa frase para aplicação de exercícios. Eu vou acabar reciclando isso e utilizando nesse exercício para a gente aplicar esse ajuste. Tá certo? Na prática, como é que vai ficar isso? Vai ficar a melodia da seguinte forma. Basicamente, nós temos duas notas. Então, novamente, vai ficar... Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o sabiá. Mais uma vez, aí, pausa e de novo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o sabiá. Ok? E a gente vai colocar nessa base. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o sabiá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o sabiá. Observa que eu não estou fazendo um som metálico. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o sabiá. Eu estou fazendo ele levinho, mas não é soproso. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o sabiá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o sabiá. Ok? Vamos testar você agora? Cuidado, então, com os ajustes. Não deixe o som ficar soproso demais. Não deixe apertar a sua garganta. Não deixe o som vir muito metálico, porque senão você está ajustando uma outra coisa. Nesse exercício, vamos aplicar e ajustar esse mix mais leve. Ok? Vamos juntos? Um, dois, três e... Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o sabiá. Mais uma vez. Vai subir o tom. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Isso aí! Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o sabiá. Cuidado com a sombrancidade. Mais uma vez. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o sabiá. Mais uma vez. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o sabiá. Mais uma vez. 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 Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, o sabiá. De novo. Mais uma vez. O Samyá, o Samyá Minha terra tem palmeiras onde cantam O Samyá, o Samyá Você Mais uma vez esse tom Não esquece de deixar o bala do pôr e cantar Modelo de ã Para você começar a entender e aplicar esse ajuste Desse mix mais leve ou desse Gregorian Voix O grande lance é agora, o próximo passo Começar a ouvir o seu repertório Entender onde você pode aplicar esse ajuste Sem tanto brilho, sem tanta força Onde fica bonito, aonde combina Lembra que O ajuste e a técnica vocal não precisa ser padrão Ela não precisa soar o tempo todo igual Pelo contrário, existem vários ajustes Onde você vai entender melhor a sua musculatura Vai entender melhor a sensação E principalmente a sonoridade E dentro disso você vai estudando as suas músicas Tentando aplicar cada um desses ajustes Em momentos diferentes Justamente para criar dinâmica dentro da sua música Para já criar uma interpretação pessoal dentro daquilo Não é porque o cantor faz de um jeito Que você precisa simplesmente reproduzir E aí